Olha a explosão Olha a capeta do cara com a música que não sai da cabeça das pessoas Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe balançou Quando ela mexe balançou Fala gente, tá começando mais um vídeo Tá começando o vídeo aqui no canal Boca de Moriçal Espero que vocês estejam aí, né? Estejam aí vendo aí do outro lado Eu preciso falar com vocês Eu preciso, preciso de um remédio Para com isso rapaz Preciso ouvir a voz de vocês Gente, o vídeo de hoje eu vou falar Olha a explosão Então para quem não me conhece, eu sou o Boca de Moriçoca Passado que esse dia me perguntaram O que é Boca de Moriçoca? Eu falei, não sei Perguntaram, da onde você tirou esse nome? Não sei Mas, Boca de Moriçoca? Não sei, cara Olha a explosão Não sei mais o que eu faço Três dias eu estou com uma música na minha cabeça Capeta, é do capeta Isso só pode ser do capeta, é do capiroto Você sabe aquelas músicas grudentas do caralho? Que para mim são músicas que são do capeta Eu estou fazendo a quaresma E eu falei que não vou pecar falando de palavrão Eu não sei da onde que os caras têm uma criatividade De fazer essas músicas chicletas Porque na verdade é o intuito de fazer isso Parece uma coisa do capeta O cara acha que ele faz um ritual macabro Que o satanás Não é capeta O cara quer a música que não sai da cabeça das pessoas Minha avó do céu Eu estou ficando nervoso Então eu não sei o que os caras fazem com essas músicas Que grudam na cabeça da gente Que não sai Sabe isso Me deixa irritado E aí você resolve fazer qualquer coisa que seja Não, a música está lá Você está na rua Rezando, na igreja Orando, falando com o Senhor Se você dorme A música está na sua cabeça Você está cagando A música está na sua cabeça Eu estava pesquisando na internet E pesquisei mesmo na internet Como tirar isso da sua cabeça Só diz que Para você tirar isso da sua cabeça Você precisa colocar uma outra música na sua cabeça Aí eu fico pensando Eu vou tirar uma música Que já é do capeta Que está na minha mente Para colocar outra do capeta Então nunca vai sair da minha cabeça, né? Hoje eu estou soltando a macaca aqui, né? Agora eu esqueci a música Mas nós estamos aqui hoje fazendo esse vídeo Para falar Nessa situação imprecada Que acontece na vida da sociedade, né? Para com isso, rapaz Sabe que a menina sentada ali Preciso de um remédio Que cura só Minha Nossa Senhora do Carmo Da Abadia Preta Me ajuda Porque o cara que faz uma música dessa Ele, sabe? Eu não sei Ele faz pacto com o capeta, né? Eu vou ficando por aqui Se você quiser se inscrever Se inscreva Se você quiser curtir Compartilhar Comentar Faça isso, por favor Senão Vaza Tá bom? Eu sou assim Sou boca de munició Um grande abraço para todos vocês O Deus Se inscreva no canal Vem cá, gordo Capeta Oxe Que swing é esse? Olha aí Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk Com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Mocha E karregula E E E E E E E E Tchau.